Chegamos! Mais uma aula, olha só! O bonitão, ciumento! Chegou! Anderson! Pró Maria e Anderson! Vamos lá? Nossa aula de número 116! Nossa aula de linguagem, Anderson! E vamos continuar aí falando sobre o que? Os meios de locomoção. Anderson, essa aula que você vai amar, porque vamos falar de uma coisa que é muito, mas muito a sua cara. Você vai perceber daqui a pouco, vamos falar, né, sobre meios de locomoção, mas dentro aí, né, da aula de linguagem, hoje, dia 6 do mês 7, mais uma vez, um beijo para a Mayara aí, que está fazendo aniversário hoje, minha tia, Anderson. Vamos lá? Pró Maria e Anderson, arrasando aqui com vocês. Mas antes de passar o nosso slide, né, Anderson? Ó, aquele like lindo e maravilhoso. Ó, começar a fazer o quê? Se inscrever no canal da Seduc para receber as nossas atualizações, certo? Sempre que perder uma aula, ó, conseguir visualizar rapidinho. E, o mais importante, tá? Deixar aquele comentário lindo e maravilhoso que vocês deixam com tanto amor para mim e, por favor, para a Anderson, uma pessoa com ciúme. Anderson está matando a Moriçoca, gente. Isso não faz parte das Libras, não. Era a Anderson matando o Moriçoca. Porque temos de tudo aqui, inclusive, né? Ó, não foi Anderson batendo palma e querendo nada, não. Mentira, não foi ele fazendo Libras, não foi ele matando o Moriçoca. Ai! Ai, gente, vamos para a nossa aula. Não, eu acho que a gente merece um like só pelo nosso bom humor, gente. Só por isso a gente já merece um like. Vamos lá. E aí, Anderson? Te diz alguma coisa essas imagens aí? A primeira imagem, te lembra o quê? Cadeirante, o cadeirante. E do lado? Proibido fumar. E do lado? Um sinal de trânsito que te diz o quê? E esse aí está te dizendo o quê? Ele está verde. Pode passar, não é isso? Então, são três imagens, na verdade, que não tem nada tecnicamente escrito. São imagens que você vai olhar e automaticamente você já sabe, né? Que é o quê? Aquela informação. A primeira, né? Importador de necessidade especial. Depois o proibido fumar. E depois um semáforo, uma sinaleira, não é isso? Dizendo, com sinal verde, dizendo o quê? Siga! Você pode passar. E como seria o nome disso aí, se eu não usei palavra nenhuma? Qual o tipo de linguagem? Vamos pensar aqui, né? De acordo com nossa observação, percebemos apenas a presença de símbolos, não foi isso? Sem nenhum tipo de escrita. Teve alguma escrita nessas imagens, Anderson? Não, só símbolos. Mas será que esses símbolos nos dizem algo? Te disse alguma coisa? Te passou alguma informação? Pois é, por isso que eu disse que você ia amar essa aula. Bom, como é que a gente faz para interpretá-los, não é isso? Então, vários símbolos vão aparecendo aí no decorrer da nossa vida. E a gente vai o quê? Interiorizando, guardando aqui. Lembra que a gente falou do nosso pendrive, que a cabeça aqui é, na verdade, um pendrive gigante, um HD? Pois é, a gente vai guardando aqui. E quanto mais o tempo passa, a gente vai tendo o quê? Mais e mais dessas informações, que são símbolos que representam alguma coisa. Então, desde quando a gente começou as aulas, né? Que a Maria vem aqui com o Anderson, e a gente teve a presença de Samara, de Ione, a gente foi o quê? Aprendendo alguns símbolos que representam o quê? Coisas que a gente, geralmente, está o quê? Falando ou escrevendo. Esses símbolos, eles não são falados, né? Isso não tem a fala e você também não tem a escrita. Pela representação, você já sabe do que se trata, certo? É uma linguagem o quê? Não verbal. Bom, na verdade, né? Esses símbolos aí que passaram e tantos outros que vocês já devem ter visto, eles têm muito a nos dizer. E nós, né? À medida que adquirimos o quê? A experiência e ampliando o nosso conhecimento, conseguimos decifrá-los facilmente. Então, no primeiro dia de aula de Pró-Maria aqui, ela virou para a Anderson e fez, Ai, Anderson, pera ainda, eu quero que você me ensine como se diz oi em Libras. E aí, Anderson fez o quê? Olha, Pró, é assim. E aí, a gente fez o quê? Aprendeu, não é isso? Então, com a experiência. Quem foi a experiência naquele momento? Anderson que me ensinou. Então, eu sei que é o quê? Oi. E é o quê? Tudo bem. À medida que as aulas foram passando, Pró-Maria foi aprendendo outros símbolos, não foi isso? A gente aprendeu o quê? Caixa do A, ó, o tomba que seria assim, não foi isso? A gente aprendeu, né? De tanto falar sobre eles, a gente aprendeu que os egípcios são assim. A gente fez o alfabeto aqui, não foi isso? A gente, ó, o M de Maria. E aí, a gente foi aprendendo várias coisas aqui que Anderson que foi passando. Então, à medida que Anderson ensinou esses símbolos pra gente, a gente foi o quê? Adquirindo essa informação. Então, o quê? Experiência que a gente tá o quê? Ganhando. Então, quando a gente voltar com segurança lá pra sala de aula... Deixa a posse arrumar direitinho aqui. Quando a gente voltar pra sala de aula, eu, até então, ainda não tive presença, né, de alunos surdos na sala. No entanto, você aí, né, que tem um coleguinha, você já tem o quê? Algumas informações que vocês não tinham antes. E se a Maria vir a ter um aluno surdo, ela já tem alguma coisa, né? Fora o telefone de Anderson, que tá no meu celular pra pedir socorro, né? E aprender, olha, é importante, gente, telefone pra pedir ajuda. Ah, a experiência que é Anderson. A gente já tem alguma coisa. Então, isso são informações que a gente fez o quê? Aprendeu. E quando a gente aprende alguma coisa, isso é o quê? Uma experiência, certo? E aí, a gente foi ampliando. A Pramaria ampliou o conhecimento dela com relação a Libras. E vocês, junto com a Pramaria também. E hoje, né, se eu vejo alguém fazendo isso, eu já sei do que se trata. Se eu vejo alguém fazendo assim, eu já sei que é o tom, e já sei que assim é egípcio, Egito. Certo? E tantos outros símbolos que Anderson vai ensinando, e que a Pramaria, durante a aula, ela vai o quê? Ó, prestando atenção. Não é isso? Anderson, se segure, porque se duvidar, eu tomo o seu emprego. Comigo é assim. Vamos lá. Todo mundo sabe, né, que a gente só se comunica, né, por meio da linguagem, não é verdade? Então, a gente se comunica através da linguagem, mas em momento nenhum, a Pramaria está dizendo que a linguagem, ela tem que ser o quê? Verbal, ela tem que ser falada ou escrita. Sem ela, não há interação entre as pessoas. Então, o que é que a Pramaria faz com o Anderson aqui, durante as aulas? Ela, ó, interage, a gente conversa, não é isso, Anderson? Então, o Anderson está, na verdade, de uma distância considerável de mim, mas ele tem um áudio lá na parte dele. Vocês já perceberam que demora um pouco para eu chegar até a cabine de Anderson, por conta do distanciamento social. Mas, né, a gente conversa, a gente se escuta. Então, isso é o quê? Interação. Estamos interagindo. Quando você conversa aí com o seu responsável, né, com o seu irmãozinho, com as pessoas que moram aí na sua casa, você está o quê? Interagindo. Quando a Pró conversa com a Provânia, que está lá atrás, também, no distanciamento dela. Então, tem o quê? A interação. A mesma coisa acontece com outras pessoas que estão fazendo serviço aqui, todo o apoio técnico para a gente. Isso é interagir entre as pessoas. Isso é o quê? A comunicação. Existe o quê? A linguagem. A linguagem que a Pró está falando com vocês é o quê? A verbal. Porque ela está conversando. Verbalizando. Ela está, ó, falando. Já você, né, no caso, o Anderson aqui, ele está usando o quê? Libras. Não é isso? Que é uma linguagem não verbal. Vamos seguir. Ai, que bonequinhos lindos. Bom, a linguagem, né, compõe-se de elementos verbais e não verbais. Dentro, enquanto a Pró está conversando com vocês, olha o que a Pró fez. Conversando. E, automaticamente, ela fez o quê? Com o dedo? Para dizer que é o quê? Entre eu e você. Mas você sabe a diferença entre elas? Papo reto, né? Entre eu e você. Papo reto. Então, assim, compõe-se de elementos verbais e o quê? Elementos não verbais. Por quê? Porque à medida que eu falo, eu gesticulo. Já repararam isso? Que a Pró Maria, ela está sempre gesticulando. E que, da mesma forma que o Anderson está ali fazendo a tradução em Libras. O Anderson também conversa com a Pró. Então, a minha linguagem é verbal e não verbal. A de Anderson também é verbal e não verbal. A diferença é que a minha é muito mais verbal do que não verbal. E a de Anderson é justamente o contrário. Porque ele está fazendo a tradução para Libras. Bom, verbal vem do latim. Olha que chique, Anderson. Do latim, né? O que é o latim, Pró? O latim é uma língua que deu origem a várias outras línguas. Seria uma espécie de língua mãe. E ela deu origem à língua portuguesa e ao espanhol e a outros idiomas. Certo? Bom, verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Então, verbal quer dizer o quê? Palavra. Por isso, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação. Seja na oralidade, que é o quê? Oralidade. É a Pró conversando com vocês. Olha ela fazendo de novo, ó. Dizendo que está conversando com vocês. Ou o quê? Na escrita. Tá? Tá? Quem não conhece essas carinhas, hein? Esses elementos não verbais exprimem diferentes sentimentos e pensamento aí nas redes sociais. Que são marcadas pela agilidade da comunicação. Muito bonitinhas, não? Pois é. Então, aí eu tenho o quê? Várias carinhas. Eu tenho o do show, tenho a da raiva. Dos olhinhos aí, que é a surpresa. Então, essas carinhas que, inclusive, vocês colocam muito aqui nos comentários pra gente, são o quê? Elas exprimem, na verdade, determinados sentimentos e agilizam a comunicação. Como assim? Como a China? Como assim? Eles deixam a comunicação o quê? Mais rápida. Então, se eu coloco um sorrisinho, eu já automaticamente entendo, né? Que se você coloca um sorriso, eu automaticamente entendo que você tá o quê? Feliz. Se você manda o beijinho com o coraçãozinho, eu já sei o quê? Ó, que você gosta da prova, que você tá mandando um beijinho com amor pra gente. Então, esses emojis, né? Eles demonstram o quê? Determinados sentimentos e também expressam o quê? Comunicação. Oi? Assim? Não, sem botar o... Sem botar o... Vocês podem, é, inclusive, vocês podem tentar fazer aí. O primeiro sorriso é assim, ó. O segundo já é fechado, Anderson. Eu não consigo sorrir com o olho fechado. Mas sorrir com os dentes abertos. O outro é sorrir com... Não, peraí, o olho fechado e a boca só aberta. E vocês podem tentar aí fazer como eu e Anderson estamos tentando fazer, né? Qual é esse da linguinha, né? Maturidade, vimos por aqui, inclusive, né? Vamos lá. As expressões faciais, como fizemos aqui agora, né? A pintura, a dança, os sinais, como os que Anderson faz aqui pra gente, né? Os desenhos, todos eles são exemplos da linguagem não verbal. Então, fizemos aqui expressões faciais, né? Isso? Quando você pinta... Lembra da tela que a gente pintou de Itacila? Pois é, quando você pinta, quando você dança, que a Pró dançou forró aqui? Pois é. Dançou aí forró, Anderson, no vídeo do bolo. Dançou aí forró, você não tava, tive que dançar sozinha. Teve. Pois é, porque teve comida, eu fiz sozinha. Porque comigo é assim, comida, ó. Os sinais, como os que Anderson faz, como o que a Pró exemplificou aqui pra vocês, tipo, você chega lá, né? Vai pedir aí autorização pro seu responsável, por exemplo, para assistir TV no turno oposto à aula. E aí ele diz, ó. Falou alguma coisa? Não. Mas, ó. Você já sabe que é o quê? Negativo, você não vai. Bom, todos eles... Tenta descobrir, vai lá, faça aí. Dinheiro. Falou coisa boa, né? Tá com sede? O que mais faz aí? Sono. Cansado? Cansado? Tô esperta. Faz uma aí pra eles tentarem. Raiva? Com fome, com fome, com fome. O cara é com fome agora. Tá com fome. Aí é com fome? Fome aí. Tá vendo que com fome é importante. É pra eu aprender com fome, né? Porque vocês já sabem que a Pró tem uma quedinha com comida. Pois é, vamos lá. Há textos, né? Que apresentam a linguagem verbal. E há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal. Mas há aqueles que misturam as duas, né? Nesse contexto, apresentam o que? A linguagem mista. E aí você tem os dois. A linguagem verbal e a linguagem não verbal em um texto só. Inclusive, nas placas de trânsito, existem algumas que têm o que? A linguagem verbal. Olá? Olá é como? É o mesmo oi, né? Pronto. E aí você tem, na verdade, a mistura dessas duas linguagens. Vamos começar agora sobre a linguagem verbal. Quando se fala com alguém, lê um livro ou uma revista, né? É utilizado o quê? A palavra. Esse tipo de linguagem, como vimos no início do texto, no início da explicação, é conhecido como linguagem verbal. Pode ser através de palavra escrita ou falada. No caso aqui, a Proto está o quê? Num texto o quê? Oral, porque ela está conversando com vocês. E aí, essa plaquinha? Não pise na grama. É o quê? Um texto escrito. Linguagem o quê? Verbal. Se a palavra aparece escrita ou falada, é linguagem o quê? Verbal. Lembrar o verbal vem do latino. É isso que significa o quê? Palavra. Certamente, né? Essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Quando alguém escreve uma mensagem em rede social, por exemplo. Ela está utilizando o quê? A linguagem verbal. Ou seja, transmitindo a informação através de palavras. Então, se eu transmito a informação através da palavra, eu tenho o quê? A linguagem verbal. Então, é o seguinte, usei a palavra verbal. Não usei, usei símbolos, não verbal. Então, isso aí vocês têm que, ó, memorizar. Por quê? Linguagem verbal. Verbal, né? Que vem lá do latim, verbum, que significa o quê? Palavra. Bom, a linguagem não verbal, né? A outra forma de comunicação que não é feita, nem por sinais verbais, nem pela escrita, é a linguagem o quê? Não verbal. Portanto, ela basicamente vai lidar o quê? Com imagens, né? Gestos, como a gente já falou aqui. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia, através de símbolos, né? Então, vamos aqui. Primeiro, aqui está dizendo que eu não posso o quê? Fumar. No segundo, está dizendo que eu não posso o quê? Ó, utilizar o quê? O telefone. E nesse aqui, ele é ó, proibido virar o quê? A direita. E o outro aqui tem um E e está marcado um X. Existem dois tipos, não é isso? O que diz é proibido, o que tem um traço só que diz que é proibido estacionar. No outro, é proibido, quando tem o X da Xuxa, é proibido o quê? É estacionar e parar. Por isso que ele tem esses dois tracinhos. Aprendi isso quando eu fui tirar minha habilitação. Bom, você já deve ter reparado que existem algumas placas de trânsito nas ruas. Bom, aí, ó, tá vendo as placas de trânsito? Bom, elas não são apenas imagens, certo? E não são imagens aleatórias. Por quê? Se você traz esses símbolos aí no trânsito, você não precisa escrever. Mas proibido, seria mais seguro escrever? Pare e pensa. Estamos aqui, né, dirigindo. E aí, eu preciso fazer a leitura. Ó. Entenderam? Então, os símbolos, você vê o símbolo, ó, a sua mente decifra. Decodifica. Já olhei. Pronto, esse triângulo de cabeça pra baixo é o quê? Dei a preferência. Olha, tem a placa aí da seta cortada. Você não pode seguir em frente. Tem aí as placas pra você dobrar pra direita, dobrar pra esquerda. Os dois carrinhos dizendo que você não pode, não pode ultrapassar. E esses símbolos de trânsito, na verdade, eles são placas de trânsito. São símbolos para que você olhe e automaticamente você já saiba a informação. Porque fazer a leitura durante o trânsito é o quê? Perigoso. Não é isso? Mas proibido, mas proibido, a placa de pare. Engraçado, a placa de pare é justamente porque você precisa estar o quê? Parada. Pra poder fazer o quê? A leitura. Então, é o quê? Pare. Certo? Você tem que estar devagar e parar naquele lugar. Geralmente, essas placas são o quê? Em cruzamento. E vocês aí conhecem placas de trânsito? Que tal desenhar algumas placas de trânsito aí e mostrar pro professor de vocês, mostrar pros coleguinhas e pedir que eles adivinhem, né? Ao que se refere cada uma dessas placas. Olha que atividade bacana, olha que interação bacana vocês vão conseguir aí com seus coleguinhas e com o seu professor. Bem interessante, né? Não deixem de fazer. Quem fizer, aquela foto bacana e marcar a gente aonde no Instagram da Cedoc, porque a gente ama acompanhar vocês. Bom, assim como elas, né? As placas de trânsito. Quaisquer desenhos, figuras, imagens, símbolos, dança, postura corporal... Postura? Ó, tá vendo? Portanto, pintura, música, tom de voz, mímica, escultura e os gestos são formas de comunicação sem usar palavra e, portanto, não verbal. Mas Próssera não disse que a voz, que falar é uma comunicação verbal? Pois é, mas quando a gente fala assim, baixinho, né? Olha, Anderson. Representa alguma coisa, não representa? Isso é de glória, Anderson, aqui para mim agora! Não representa alguma coisa? Não necessariamente o que a Pró tá falando, mas o quê? O meu tom de voz. Não é isso? Seguindo. Bom, as placas, por exemplo, sempre possuem símbolos que trazem significados. que têm muitas mensagens para nós. Mesmo que não saibamos em um primeiro momento como interpretá-las, ainda assim elas carregam mensagem. Mas como assim, Pró? Porque você pode não saber, mas o motorista do carro vai saber, o piloto da moto, ele irá saber e várias outras pessoas, eles vão saber o quê? O significado daquela placa. Lembra que lá no início da aula, a Pró falou assim, olha, Anderson, vamos relembrar aqui as nossas primeiras aulas, quando a gente aprendeu alguns símbolos e tal, pronto. A gente aprendeu. Em uma outra circunstância, não iria nem conseguir imaginar que isso aqui era a caixa d'água do tom, ou que era o tomba, na verdade, porque representa lá a caixa d'água. Mas a gente agora já sabe. Então, com o passar do tempo, você vai o quê? Adquirindo essas informações. Você vai vendo a placa, você pode perguntar, você vai crescer, vai tirar a sua habilitação, certo? E vai aprender. À medida que o tempo for passando. A Pró, a Pró de novo, gente. A Pró, inclusive. Anderson tá com soninho, gente. O neném. O neném tá com soninho. Olha só. E a Pró foi mostrando algumas placas, não foi isso? E agora você já tem essa informação. Quantas coisas vocês já aprenderam aí, né, de quando a gente começou essas aulas remotas. Não foi isso? Então, tudo é informação que você vai guardando aonde? Na sua cabeça, tá? A linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas. Portanto, é possível notar, né, que a ausência de palavras não significa a ausência de texto. Porque eu posso ter um texto o quê? Não verbal. E a gente, inclusive, vai ver isso aqui daqui a pouco, tá? Olha o rapaz aí com várias expressões, como o Anderson brincou com a gente agora. Por exemplo, se uma pessoa está dirigindo e vê o sinal vermelho, qual a primeira reação a se fazer, Anderson? Parar. Porque a gente já sabe que no vermelho a gente o quê? Para. Pois bem, essa comunicação é feita através da linguagem o quê? Não verbal. Certo? Então, a gente já aprendeu que o sinal vermelho é o quê? Para. Parar. Tá? Ao contrário do que muitos pensam, a linguagem não verbal é utilizada constantemente na vida das pessoas. Um exemplo disso é através dos sinais de trânsito, como a gente viu aqui. Então, basta a gente sair de casa, que automaticamente terão o quê? Placas de trânsito, não é isso? E essas placas de trânsito, esses sinais de trânsito, vão o quê? Nos passar informações, seja a sinaleira, seja a placa mesmo, então a gente vai ter o quê? Várias informações, seja aquela placa que vai ter lá a informação verbal mesmo, sinalizando rua, sinalizando o quê? Olha, aqui é o bairro tal, se você dobrar aqui, você vai para tal lugar. Então, as placas, os sinais de trânsito, existem o quê? Sinais verbais e sinais o quê? Não verbais. Mas na sua maioria, o quê? Sinais o quê? Sinais. Não verbais, tá? Bom, os gestos, né? E a expressão corporal também são classificados como uma linguagem não verbal, como por exemplo, olha só essa imagem aqui. A Pro queria aproveitar a brecha aqui para falar uma coisa interessante para vocês, né? Que pode ser que vocês não saibam, Max, quando se fala em libras, né? É a língua brasileira de sinais. Não achem, na verdade, que a língua brasileira de sinais é falada no mundo inteiro. Se a gente fala português aqui, a nossa língua de sinais será de onde? Daqui. Certo? Tem alguém que você conhece que mora em outro país? Lá vai ter o quê? A língua de sinais deles. E não a nossa aqui. A nossa é o quê? A do Brasil. Não é isso, Anderson? Pois é. Pois é. Vou ganhar uma balinha? Devia ganhar, né? Pois é, porque é importante eles entenderem, na verdade, que as placas de trânsito são universais. Você vai ver uma placa aqui, essa do não virar, as não verbais, mas a língua brasileira de sinais, a Libras, é referente ao nosso país. Se você muda de país, assim como muda o idioma falado, a língua de sinais também muda. Então, isso, na verdade, é a interpretação errada. Eles não podem confundir as coisas, tá? Bom, quando uma pessoa agir de forma áspera, gritando, né? E com a expressão agressiva, que ama seu amigo, será que ele interpretará assim? Bem provável que não. Você diz, olha, Anderson, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu gosto muito de você. Você presta atenção? E aí? Olha a cara do coitado, gente. Não, né? Eu teria que ser o quê? Amável, gentil, carinhosa, como eu sempre sou, fofinha, meiga, delicada. Quem me conhece, sabe. Um amor de pessoa. Bom, toda linguagem, seja verbal ou não verbal, possui um único objetivo. Qual é o objetivo da linguagem, gente? Estabelecer algum tipo de comunicação entre quem fala ou escreve, quem ouve ou lê. Não é isso? Mas a gente está falando o seguinte, olha, fala, escreve, ouve e lê. Mas a comunicação também é feita o quê? Através o quê? Do visual. Não é isso? A gente tem que lembrar dos nossos amigos surdos aqui, que a comunicação é feita o quê? Através do visual. Não é isso? Estou certa, Anderson? Então, vamos lá. Hora de produzir, Anderson. Vamos produzir? Vamos! Cebolinha. Cebolinha também faz parte da turma da Mônica, né? O pessoal da turma da Mônica constantemente aparece aqui para a gente. E temos aí um texto, vamos imaginar. Será que esse texto é verbal ou não verbal? Cebolinha. Isso. Aí, vamos lá. Cebolinha está aí com o cachorro, né? Do franjinha. E aí, ele sai com esse cachorro para fazer o quê? Olha o nome aí. Tibum. Se aparece a palavra, né? Mesmo se não é onomatopeia, já temos aí um traço de uma linguagem o quê? Verbal. E aí, ele vai lá, dá o banho no cachorro do franjinha, que agora, para eu esquecer o nome dele. Mas vamos lá. E aí, ele segue. Banho, 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 banho. E aí, ele embola tanto dando banho no tadinho, que acontece o quê? Olha só. Bom, agora é a hora de vocês produzirem. A Pró trouxe um texto aí, né? Que, em sua maioria, é uma linguagem o quê? Não verbal. Tem só aquela onomatopeia lá, mas a linguagem aí é não verbal. E aí, é a sua vez de produzir. E vamos transformar esse texto não verbal em um texto verbal? Que tal fazer uma narrativa, né? Um texto aí para a gente. Lembra do livro que a gente produziu? Lembra, Anderson, do livro? Que foi o livro de receita, que pode ter sido um livro de contos, de historinhas? Pois é, você pode, inclusive, utilizar aquele livro nesse momento agora para fazer o quê? Esse texto. Lembre-se de fazer o rascunho, de mandar para o professor de vocês, certo? Mas produzam, porque a gente quer ver todo mundo produzindo, certo? E aí, que tal criar histórias, a criatividade e a imaginação? Não é isso? Para mostrar todo o potencial de vocês. Vamos lá, a ProSabe, que está todo mundo aí com vontade de pegar o lápis e mostrar que entendeu toda essa linguagem aí não verbal e transcrever, escrever essa história verbal para a gente. Você pode tentar em casa, viu, Anderson? Fica dizendo que você está com sono, não. Estou de olho em você. E chegamos ao nosso final, Anderson. Essa aula que foi bem mais a sua cara. A aula de hoje foi bem mais a sua cara, até inclusive. Então, vamos lá. Você vai merendar? Ó, gente, isso aí é uma calúnia. Ou seja, uma mentira. Ele fica dizendo que sou eu que gosto de comer, mas é ele que não para a boca aqui no estúdio. Então, vamos lá? Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel. A propaganda, Anderson, usem álcool em gel. E em máscara, se protejam. Pratique o isolamento social, se possível for. Pratique o distanciamento social, se possível for. Tá para que em breve possamos aí nos encontrar de uma forma segura, vacinados, tá? E todo mundo protegido. Um beijo. Tchau, gente.